O que é isso? E aí, galera? Eu já sei que vocês têm um país mais bonito da terra e que fazem com os outros. Mas agora eu e o Raji comprova que vocês também têm o maior gosto musical do continente. Somos Where's My Bible de Finlândia. Minza Nenji, Zigao Raji, Vota. Então, vesso vozes na praia. E aí, Vota. Vota!